Oi, pessoal! Tudo bem com vocês, meninas? Então, meninas, olha, o que eu trouxe hoje pra vocês aprender. Então, olha, essa bonequinha pezinho de porta, gente, ela é tão fácil de fazer, tão simples. Vocês vão ver a montagem dela, tá? E eu achei um mimo, por isso que eu trouxe pra vocês. Vocês podem ver, ela é bem acabadinha, ó, tudo no lugar, né? Bem certinho, bem fofinha, que dá pra vocês ganharem até, eu acho, uns R$65,00 por uma bonequinha dessa pezinho de porta. Tá linda, não tá, meninas? Então, mas antes, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, que ativem o sininho, tá? Pra vocês receberem as notificações. Não esqueçam, gente, deixar logo o joinha pra vocês não esquecerem do final, tá bom, meus amores? Espero que vocês também compartilhem meus vídeos. E também, gente, eu quero falar pra vocês que aí na descrição do vídeo tem uma ótima novidade pra vocês aí, se vocês quiserem aprender como fazer o sabonete artesanal, gente, olha, eu gostaria muito que vocês visitassem aí esse link aí na descrição do vídeo. É surpresa! muito fácil pra vocês aprenderem a fazer o sabonete artesanal. É uma renda extra, né, meninas? Eu acho que com esse sabonete, vocês fazendo bonecas de pano e sabonete é tudo, vocês vão ganhar um dinheirinho extra, porque eu mesmo me interessei muito, por isso que eu aceitei esse desafio. Se vocês quiserem visitar aí esse link que tá aí na descrição do vídeo, vocês não vão se arrepender, gente. Muito fácil fazer o sabonete pra vender. Eu acho que eu vou entrar nessa, sabe? Porque eu pensei, eu vou unir o útil ao agradável, né, gente? Vender bonequinhas na feira e sabonete artesanal. Então, eu espero que vocês visitem aí na descrição do vídeo esse link. Depois vocês me falam alguma coisa sobre isso, tá? Então, agora vamos assistir o vídeo. Não esqueça também que tem o link do meu curso online, comofazerbonecasdepano.com. Então, meninas, olha, essa boneca, pra mim, foi tudo, né? Eu desenhei ela e eu achei que ficava interessante. Até já vi essa boneca mais costurada, né? Aqui foi diferente, vocês vão ver a maneira mais simples de fazer essa bonequinha. Então, meninas, olha, isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, eu enchi e cortei o molde. O molde dele é esse aqui, ó, que eu vou deixar também pra vocês, gratuito, tá, meninas? Olha, eu cortei, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, ele fica assim, ó. Depois que vocês passam na... coloca no tecido com o molde, vocês cortam, e aí, ó, vocês fazem a caixinha de leite, gente, porque tem que ter a caixinha de leite, tá, meus amores? Olha, caixinha de leite, pra quem não sabe, já tá marcada aqui, ó, no próprio molde, a caixinha de leite. Então, vocês vão ver agora, ó. É isso aqui, ó, vocês passam a costura aqui dos dois lados, que é pra ficar assim, ó, tá vendo? E depois vocês vão acompanhar aí comigo. Depois não, agora. Então, os moldes estão todos aqui, ó, estão todos aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou deixar no e-mail pra vocês aí, gratuito, ó. Ó, corpinho, a cabeça é um círculo, né? Ó, sapatinho, gente, ó, sapatinho, bracinho e a solinha do sapato. Pronto. Os moldes são esses aqui, que vai ficar aí no meio e meio, tá bom? Vocês pegarem. Então, aqui, ó, muito rapidinho, nós vamos montar essa bonequinha que eu já fiz aqui as perninhas dela, ó. Veja como é simples, a gente vai cortar no molde a perninha, né, tudinho, depois vocês vão encher e puxar, ó, pra cá, olha. E aí, vocês costuram aqui, gente, ela já vai ficar assim, ó, vocês vão colar aqui, ó, tá certo? Ó, a outra, a mesma coisa. Então, vai ficar assim, gente, ó. Vocês fazem o sapatinho, que já tem até no canal, onde eu ensino a fazer esse sapatinho, tá? Tem um vídeo mostrando como é a mesma coisa e também vai os moldezinhos dele, né, como vocês faziam. Então, aqui, eu já vou começar já, meninas, ó. Vou colar logo. É muito fácil. Ó, a gente vai colar aqui já o sapatinho dessa mocinha, tá? Vocês centralizam e vão encostando aqui, ó, pra enxugar, certo? Ó, fica bem apoiadinho, tá vendo, meninas? O outro pezinho. Olha só que gracinha, já fica uma gracinha, ó, certo? Ó, deixa ele bem assim, ó, juntinho. Enquanto ele tá colando aqui, eu vou já colocar o bracinho, né? Ó, o bracinho, ele é meio envergadinho, assim, ó, veja. Ó, dá essa curvinha aqui, que é pra ficar bem legal ela segurando aqui, ó. Certo? Veja que simples, gente, fazer essa bonequinha, ó. Aí, a gente já coloca ela aqui, eu vou colocar um alfinetezinho aqui, ó. E aqui, ó, eu enchi com terra de construção, areia de construção mesmo, viu, gente? Areia de construção e coloquei um pouquinho de plumante aqui em cima, tá? Aí, eu vou colocar aqui, ó, o outro alfinete. Tudo isso pra ir colando já, tá? Enquanto isso, eu já fiz aqui, ó, coloquei o bordado inglês, fiz aquele, ó, franzidinho pra colocar aqui, ó. Tá vendo, gente, como é simples? Aí. Ó, tá vendo? E aqui vai pegar a cabecinha dela. Aqui na cabecinha dela, meninas, olha, deixa eu enxugar um pouquinho aí. Eu até já fiz, ó, eu fiz o rostinho dela aqui, já tem no canal, gente. Vocês podem procurar aí, que tem, ó, eu fazendo esse rostinho aqui, certo? E aqui eu coloquei uma lãzinha, ó. Aquela lãzinha já cacheada, tá? Tava pouquinha, mas ainda deu pra eu fazer aqui alguma coisa, tá? Ah, já tava se acabando. O legal é que ela é bem franzidinha, ela é bem cacheadinha, fica bem legal, né? Então, com essa lã, a gente prega assim, gente. Pra quem não sabe, eu vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Esses cachios, como é feito, tá, meninas? Ó. Nós vamos enrolar, ó. Ó, tá vendo? Eu não vou enrolar aqui. Vocês enrolam 15 vezes, eu vou enrolar logo todo, porque é a última, gente. O final dessa lã. Então, aqui, meninas, ó, puxei. Ó. Vou dar um nozinho aqui. Tá vendo que fácil, gente? Ó. Tem um nozinho, se quiser dar outro D, outro nozinho, pra ficar melhor, né? E aí, aqui, eu acho que eu vou colocar ele aqui, pra ficar melhor. Aqui de lado. Eu já deixei esse aqui, pra botar junto com vocês, tá, meninas? Ó. Prontinho, né? Aí, agora, já vou colocar a cabecinha dela, já, pra ir enxugando aqui. Vocês estão vendo que fácil de fazer, né? Olha só, como ela já vai ficando, ó, gente. Que linda, né? Olha. Eu quis começar logo assim, pra ficar mais fácil, né? Aloga a cabecinha dela, que é o que demora mais a colar, né, gente? Então, aqui, meninas, olha, já nas perninhas aqui, ó. Já colou aqui, eu já posso tirar aqui os alfinetes. No bracinho. E aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, gente, ó. Ó. Aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui na perninha. Ó. Pra colar assim. Depois, a gente coloca mais um pouquinho de cola, meninas. Ó. A cabecinha tá mole, gente, ainda. Aí, aqui, ó. Vocês podem costurar a mãozinha dela aqui, uma na outra, mas eu acho melhor foi colocar uma colinha mesmo, tá? Ó. Tá vendo, meninas? Olha. Que legal, né? Aí, aqui, a gente tem que segurar pra colar. Tá bom? E eu volto já já com vocês, tá? Então, meus amores, olha. Aí, eu deitei ela assim, ó, de cabeça pra baixo. Era pra eu ter feito isso antes de colocar a cabecinha dela, tá? Ó. Eu encapei um CD, gente, olha. Encapei e vou colocar aqui, ó. Vê, meninas? Olha. Que legal. Vê? Faz toda a diferença, viu, gente? Esse CDzinho aí, tá? Ela vai ficar sentada em cima do CD, tá? Ó. Bem legal, tá, menina? Ela se firma até melhor, tá? Aí, a gente... Caraca assim pra o CD já colar, tá certo? Ó. Vê que fofurinha como ela tá. Vê só. Ó, isso aqui, ó. O bracinho algum, imperfeição. O bracinho esconde. Tá certo? Ela sentadinha, ó. Dos dois lados, ó. Tudo certinho em cima do CD. Não é fofa, gente? Tô apaixonada por essa bonequinha, tá? Então, esse projetinho aqui. Nesse estilo aqui de perninha é meu, tá, gente? É um projetinho meu. Esse bracinho também foi desenhado por mim. Tudo certinho aqui. Eu procurei fazer ele com essa curvinha aqui. Certo? Que eu achei que ia ficar bem legal. Tá bom, meninas? Então, olha. Então, aqui, ó. Eu fiz esse lacinho, ó. Então, agora eu vou colocar nela, tá? Lacinho. Olha só, gente. Eu ia fazer um chapéuzinho, meninas, pra ela. Mas eu achei melhor fazer um lacinho. Afinal, ela é a bonequinha Nini, né, gente? E ela é toda estilosa. Viu, gente? É toda estilosa. Olha só, gente. Olha aí, que amorzinho. Aí, vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, tá? Vocês podem colocar lá, desse jeito. Fazer uma, botar uma florzinha. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí, a ideia vem de vocês mesmos. Olha como ela fica atrás, tá vendo? Olha só. Sentadinha no CD. Aí, vocês, no fundo do CD, vocês podem colocar o feltro. Porque ela vai ficar no chão, né? Ou, dá até pena, né, meninas, colocar no chão. Vocês podem decorar a estante de vocês. O quartinho da criança. Olha só a outra. Então, gente. Tudo isso eu fiz com o restinho de tecido. Que eu tenho aqui em casa, tá? Meus amores. Tudo isso com o restinho de tecido. Então, aqui, ó. O molde, mais uma vez. Olha só. Mais uma vez, eu vou deixar o molde. Falar pra vocês sobre o molde. Eu vou deixar aí no meu e-mail. E vocês aproveitam quando for pedir o molde a mim. Já aproveitam pra dar uma olhadinha no link dos sabonetes artesanal. E também, conferir também o meu curso online. Como fazer bonecas de pano.com, tá? A cabecinha dela é um círculo de 21 centímetros. Né? O chiquinho, né? Aqui o sapatinho. Com a sola do sapato. Ó. Tá vendo? Esse sapatinho é grande. Fica lindo assim. Porque ele é grande mesmo, tá, gente? Pra ela apoiar a mão e... Certo? E aqui a perninha, né? O bracinho que tem essa curvinha aqui. E aqui o corquinho. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, tá? Com certeza vocês vão saber montar a sua bonequinha. Olha como ela fica, tá vendo? O amorzinho, né, não? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí mais uma vez no meu canal. Não esqueça de deixar o like, tá, gente? E é isso aí. Ainda tá mole. Daqui a pouco tá bem legal. Vocês podem colocar uma flor que vocês quiserem. Fazer ela de trancinha, de chapéu. Mas com tanto que eu quero que vocês façam. Porque vocês vão ganhar um dinheirinho com essas bonequinhas, tá? Meus amores. Beijo. Deus abençoe. Ótima noite pra vocês. Tchau, gente. Beijo. Beijo.